Bom Preto, Bom Preto, Tropa do Complexo, Bom Preto, a mente fechada, Bom Preto, Tropa do Complexo Vem, 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 vem foder, o Anulet que é você, vem, vem, vem foder, o Chamosca que é você Vem, vem, vem foder, o Putão que é você, vem, vem, vem foder, o Tine que é você Ninguém te forci, ninguém te forci, ninguém vem querendo sexo, tu tá na treta de abate, da Tropa do Complexo Ninguém te forci, ninguém te forci, ninguém vem querendo sexo, tu tá na treta de abate, da Tropa do Complexo Vem, 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 vem foder, o Anulet que é você, o Camilo que é você, o Rafinha que é você, o Marquinho que é você Mano Rex que é você, o Dóis Nove que é você, o Falcão que é você, vem, vem foder, o DJ que é você Vem, 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 vem foder, o Anulet que é você, vem, vem, vem foder, o Chamosca que é você Vem, vem, vem foder, o Putão que é você, vem, vem, vem foder, o Tine que é você Ninguém te forci, ninguém te forci, ninguém vem querendo sexo, tu tá na treta de abate, da Tropa do Complexo Ninguém te forci, ninguém vem querendo sexo, tu tá na treta de abate, da Tropa do Complexo Mano Tom que é você, o Camilo que é você, o Rafinha que é você, o Marquinho que é você Mano Rex que é você, o Dóis Nove que é você, o Falcão que é você, vem